1º de maio de 2020, bom dia pescadores do Pesqueiro Varadora Olha como que tá ficando lindo os nossos tanques Ainda tem a parte da pintura Vou mostrar pra vocês como o pesqueiro tá ficando lindo O tanque grande tá enchendo também Vou mostrar pra vocês Nossa expectativa é poder reabrir parcialmente no dia 11 Sei que muitas pessoas devem estar perguntando isso E eu vou filmar aqui, a galera pergunta do tanque grande Vou mostrar pra vocês como é que tá ficando o tanque grande Olha que lindo Olha aí galera Tá enchendo, tá enchendo E é isso aí galera Beleza